Uma das coisas que eu tenho certeza que você já se perguntou é por que que menos com menos dá mais? No caso da regra da multiplicação e da divisão. Então eu tô trazendo esse vídeo, vou trazer pelo menos três argumentos pra te explicar por que que menos com menos é mais, como é que você pode entender isso mais intuitivamente, beleza? Fica comigo até o final, que eu vou te explicar todos esses e aí eu vou te convencer, eu espero assim, né, de que de fato menos com menos é mais. E se você tiver um outro tipo de pensamento, uma outra justificativa, deixa aí nos comentários que eu quero saber também, beleza? Se você é novo por aqui também, já se inscreve no canal, ative o sininho e deixa o like também que eu tenho certeza que você vai curtir. Vamos lá então, regra dos sinais e eu estou usando aqui o sinal, a operação da multiplicação, mas também se aplica na divisão, beleza? Então olha só, a gente sabe que o número positivo multiplicado com o número positivo vai dar positivo, esse eu não vou nem perder tempo pra explicar porque é óbvio, agora, menos com mais e mais com menos, o resultado é menos. Eu vou dar uma justificativa do porquê disso, é relativamente tranquilo sem entender, e aí a gente finaliza falando sobre menos com menos sendo mais, beleza? Vamos entender então por que que mais com menos e menos com mais dá menos, né? Quando você tem sinais trocados, o resultado é negativo. Coloquei aqui um exemplo e a gente tem que lembrar o que é a multiplicação. A operação da multiplicação, quando a gente está falando de números inteiros, ela é uma abreviação de uma soma do mesmo número várias vezes. Então quando eu escrevo 3 vezes 5, aqui eu estou colocando 5 positivo, só pra deixar bem claro isso, eu estou querendo dizer que eu estou somando o 5 3 vezes, tudo bem? Então você vai fazer 5 mais 5 mais 5, e aí como resultado você tem o 15. No caso vai dar o 15 positivo, que é também o resultado da multiplicação de 3 vezes 5, beleza? Então você multiplicou um número positivo com um positivo, deu positivo, mas o principal ponto aqui é ressaltar que a multiplicação são essas somas aí de um mesmo número. Agora, se eu penso em 3 vezes menos 5, esse 3 é um número positivo, né? E esse menos 5 negativo. Então o que vai resultar quando eu faço 3 vezes menos 5, que seria somar o menos 5 3 vezes? Uma coisa que eu quero que você pense já, vamos pensar intuitivamente. Graças aos bancos que a gente tem hoje em dia, a gente consegue ver os extratos lá. E aí quando você vê que seu saldo está zerado do banco, e você faz uma compra de 5 reais, por exemplo, o seu saldo vai para menos 5, certo? Então é como se você tivesse uma dívida ali. Agora, se você tendo menos 5, você faz uma outra compra de 5 reais, o que era menos 5 foi para menos 10. Então veja, a conta que a gente fez foi de menos 5 mais menos 5, tá? Eu fiz duas compras aí, eu debitei 5 reais duas vezes. Então eu estou no saldo menos 10, aí eu faço mais outra compra de 5 reais. Então do menos 10 eu vou para menos 15. Faz sentido isso? Acho que é intuitivo, né? Você está com 0 reais e aí você vai fazendo 3 compras de 5 reais. No caso, você vai entrar em cheque especial, né? Não recomendo. Mas é nítido que seu saldo vai ficar mais negativo. Quanto mais compras você faz, mais negativo você fica. Por isso que menos com mais tem que dar menos, né? Isso não faria sentido dar mais, sendo que você está fazendo compras e gastando o seu saldo. Então é razoável que isso aqui seja menos 15. Está claro até aqui? Então é uma justificativa intuitiva do porquê que menos com mais vai dar menos, tá? Sempre você pode pensar nessa relação de saldo de banco e tal. Eu acho que fica fácil entender. Vamos finalmente ir para menos com menos dando mais. Vou dar, como eu já falei, 3 justificativas e eu espero que você acompanhe cada uma delas com calma, com detalhe. Reflita sobre isso. Depois me diz aí também qual que você mais gostou, qual que, para você, caiu mais a ficha. Primeiro argumento seria o seguinte. Se você tem um número A qualquer, tá? Esse A pode ser qualquer coisa. E você multiplica por um número positivo, no caso eu estou colocando aqui o mais 1, automaticamente o resultado vai ser ele mesmo. Ou seja, eu não alterei nada do número original. Era mais A, multipliquei por mais 1, continua sendo mais A. Beleza? Agora, como a gente acabou de ver, quando eu faço mais A vezes menos 1, o sinal troca. Ele vira menos A, que é o que a gente viu agora há pouco. Então, como é que você pode interpretar uma multiplicação por um número negativo? Ela tem o sentido de fazer uma troca de sinal. A cada vez que você multiplica por menos 1 ou por algum número negativo, você vai trocar o sinal do número que você está multiplicando. Então, o que era mais A, quando eu multiplico por menos 1, vira menos A. Beleza? Então, você pode interpretar o menos 1 como sendo uma troca de sinal. E aí, se eu pego isso daqui, o A, multiplico por menos 1. Então, trocou. Depois multiplico por menos 1 de novo, eu vou ter duas trocas. Concorda? E aí, o que era positivo virou negativo. E o que era negativo vai voltar a ser positivo. Tem essa troca. Então, é intuitivo que esse resultado final seja mais A. Tudo bem? Então, veja. Era mais A originalmente, continuou sendo mais A. Então, a gente conclui que menos com menos dá mais. Ou seja, eu troco o sinal duas vezes. É como se eu não tivesse feito nada. Então, é como se essa multiplicação aqui fosse um número positivo, ou seja, o mais 1. Beleza? Na verdade, é o que realmente acontece. Então, a primeira justificativa é essa. Você entender que o sinal negativo é uma troca de sinal. Então, um exemplo aqui. Menos 1 vezes 7 vai dar menos 7. E aí, menos 1 vezes 7 já sabe que dá menos 7. Multiplicando por menos 1 de novo. Então, você teria menos 1 vezes menos 7. Aí, ele vai trocar o sinal novamente. Ele vai voltar a ser mais 7. É isso. Outra justificativa. Essa aqui é mais interessante, mas vai exigir um pouquinho de equação. Tem vídeo aqui no canal que eu falo sobre equação. Mas, enfim, você vai conseguir pegar essa ideia. O que acontece aqui? Eu tenho um número A. E eu sei que quando eu somo ele com algum outro número, o resultado dá zero. A gente sabe que esse outro número aqui, que é o nosso x, ele tem que ser o que a gente chama do oposto de A. Ou seja, o próprio menos A. Porque quando eu faço A menos A, o resultado é zero. 2 menos 2 dá zero. 3 menos 3 dá zero. Então, a gente já sabe de antemão que o x teria que ser isso. Mas, finge que você não sabe. Então, o que a gente vai fazer? Para eu resolver essa equação do jeito correto, tradicional, eu vou subtrair x dos dois lados. Quando eu faço subtração, isso aqui, menos x, vai sobrar só o A. E do outro lado, eu vou ter menos o x. Tudo bem? Então, meio que isolei o A aí. Agora, eu já sei que o x tem que ser isso. Então, o que eu faço? Eu vou substituir. Eu sei que o A tem que ser igual a menos esse cara daqui, que é menos A. E aí, repara só. Você tem um sinal negativo e negativo. E aqui na frente, um sinal positivo. Esse cara daqui, menos na frente de outro sinal de menos, eu posso interpretar que esse menos aqui é como se fosse uma multiplicação por menos 1. Depois, eu tenho esse menos A. E aqui, eu mantenho sendo o mais A. Então, esse menos 1 e esse sinal negativo do A. Tudo bem? Então, veja. Quando você tem um menos na frente de um parênteses, você pode considerar que é uma multiplicação por menos 1. Então, aqui, mais uma vez, eu estou mostrando que menos 1 vezes menos A vai resultar em A positivo. Ou seja, mais uma vez, menos com menos dá mais. Beleza? Essa é a nossa segunda justificativa. Vamos para a terceira justificativa. Na minha opinião, a mais interessante. Você deve saber muito bem que 3 vezes 4 é 12. Então, vamos segurar esse resultado. Eu vou escrever esse 3 de uma outra maneira, como, por exemplo, 4 menos 1. E eu vou escrever esse 4 também de uma outra maneira. Podem ser infinitas maneiras, mas eu vou escolher aqui 5 menos 1. E aí, a multiplicação disso continua sendo 12. Então, acho que até aí tudo bem, né? Eu estou pegando aqui e escrevendo esses números de uma outra forma, mas que a conta se mantém. Para ser mais didático, eu vou fazer o seguinte. Eu vou escrever isso aqui como 6 menos 2. Só para a gente conseguir identificar bem os números. Então, eu vou fazer o seguinte. Para eu continuar essa conta, a gente tem que usar a propriedade distributiva da multiplicação, que seria pegar um número e multiplicar com todos os outros que estão no outro parênteses. Então, eu vou pegar esse 4, multiplicar com 6, depois multiplicar com o 2. Então, vai ser 4 vezes 6, positivo. E aí, 4 com menos 2 vai dar negativo. Então, isso aqui vai menos 4 vezes 2. Beleza. Agora, eu vou pegar esse menos 1, multiplicar com o 6 e multiplicar com o 2. Então, a gente vai ter menos 1 vezes 6. E aí, o que está o segredo? Esse menos com esse menos, no momento que eu estou aqui, eu vou fingir que eu não sei qual é o resultado. Então, como eu não sei qual é o resultado, eu vou colocar uma caixinha para depois a gente colocar o sinal. A única coisa que eu sei é que eu vou multiplicar o 1 com o 2, mas eu não sei o sinal que essa conta vai carregar. Então, vai ser 1 vezes 2. Tudo isso é igual a 12. Beleza? Então, vamos continuar as multiplicações. 4 vezes 6 dá 24. 4 vezes 2, aqui vai dar menos 8. 1 vezes 6 dá menos 6. E aí, um sinal desconhecido. 1 vezes 2 dá 2. O outro lado ficou 12. Então, olha só. 24 menos 8 vai dar 16. 16 menos 6 vai dar 10. Então, isso aqui ficou 10. sinal desconhecido 2 igual a 12. Maravilha! Agora, eu te pergunto. Qual é o sinal que tem que estar aqui para que o lado esquerdo dessa equação fique igual ao lado direito? Qual tem que ser esse sinal? Com certeza, esse sinal tem que ser positivo, né? Então, aqui, o sinal positivo para concluir que 12 é igual a 12. Então, se aqui deu um sinal positivo, significa que essa conta daqui, 1 vezes 2, que no caso foi menos 1 vezes menos 2, resultou em um número positivo. Então, mais uma vez, a gente mostrou, né? Que menos com menos tem que dar mais, obrigatoriamente. Tudo bem, gente? Fez sentido? Essas foram as três justificativas que eu trouxe para vocês. Eu quero que você deixe aí nos comentários se você conhece uma outra justificativa para esse fato de que menos com menos tem que ser mais, tá? Deixa aí nos comentários que eu quero saber sim. E dependendo de quantas tiver, eu trago até outro vídeo explicando o pessoal. Legal? Não esquece de deixar o like no vídeo. Isso ajuda muito a mais pessoas terem acesso a esse conhecimento, porque eu sei que essa pergunta muita gente faz, né? Poucos sabem por que menos com menos é mais. Então, é importante que você ajude a divulgar esse conteúdo e você faz isso simplesmente clicando no botão de like para que o YouTube espalhe mais esse vídeo e atinja mais pessoas. Legal? Todos esses detalhes de operações básicas, matemática básica tem dentro do meu curso Matemática Zero. Se você tiver interesse, o link vai estar na descrição. E por esse vídeo é isso. Não esquece de se inscrever no canal para receber os próximos que vêm pela frente. E um beijão no seu cérebro e a gente se vê no próximo.